Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Então, por essas questões indiretas de estar tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve. Mas eu não saberia ele nominar a cada uma delas. Então, vamos lá.